E olha, depois da prisão dos 22 policiais militares que extorquiam comerciantes em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, a PM afirma que vai fazer modificações no sistema de monitoramento corporal. A ideia é que um alerta seja emitido caso os PMs tentem tapar ou retirar as câmeras usadas nos uniformes. Mas ainda não há uma data prevista para isso acontecer. No entanto, especialistas contestam a eficácia caso a medida seja colocada em prática. Bom, as câmeras por si sós não resolvem o problema. É necessário sempre uma ação humana de correção interna, em primeiro momento, da própria corredoria. A câmara vai complementar e vai facilitar esse trabalho de análise. Vai juntar provas. Na última semana, 22 policiais que extorquiam comerciantes acabaram denunciados e presos durante uma operação do Ministério Público e da Corregedoria da PM. Imagens registradas pelos equipamentos mostram os agentes recebendo dinheiro em estabelecimentos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, todas as sextas-feiras. O esquema ficou conhecido como Tour da Propina. A princípio, a relação entre esse policial militar e um comerciante parece ser cordial. Mas momentos depois, o comerciante volta de outra parte do mercado e entrega a propina. Após uma denúncia anônima, a Corregedoria da PM analisou mais de 500 horas de imagens registradas pelos equipamentos. Em algumas delas, é possível ver os PMs tentando tapar a câmera. Segundo as investigações, alguns policiais viravam as câmeras corporais na hora de receber a propina. Outros chegavam a sair sem os equipamentos, o que é proibido. O Ministério Público também vai fazer uma nova apuração para saber se há outros policiais envolvidos no esquema, como aqueles da administração do batalhão de Mesquita, onde os presos estavam lotados na época dos crimes. Quem vai julgar o crime militar é a justiça militar. Eu acredito que a melhor tomada de posição seria um processo administrativo disciplinar para falar sobre a gravidade dessa transgressão disciplinar ao mérito administrativo e a administração pode fazer isso, já poderia ter iniciado esse processo inclusivo.